Oi meninas, eu sou a Pietra. Oi meninas, eu sou a Giovana. O que você tá pensando, Gi? Ah, é o nosso último dia de férias. Já sei. E o vídeo vai ser Expectativa vs Realidade do nosso último dia de férias. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bem, já que é o nosso último dia de férias, que tal a gente ir pra Orlando? Não dá, são 9 horas de voo. Mas a gente pode ir pro parquinho ali da praça. E Paris? Nossa, é muito longe. Já sei. Faz serve com a miniatura da Torre Eiffel. Boa! Olha lá, levanta e feed que você tá segurando a Torre Eiffel. O que eu queria mesmo é brincar na neve. Gi, dá um jeito de conseguir neve fake no vídeo. 1, 2, 3 e... Foi muito legal o nosso passeio na neve. Foi mesmo. Meu cabelo ficou todo cheio de neve. Não sei nem como eu consegui tirar. Amiga, me deu uma fome. Vamos comer pizza italiana? É tão bom. É, o que eu tenho pra hoje é isso. A gente não tem uma pizza italiana, mas a gente tem um macarrão. É. Mas pensando bem, férias me lembra praia. E como eu queria estar na praia agora, relaxando com o mar. Mas não temos praia pra hoje. Mas você quer um picolé? É um picolé de chocolate. Você gosta? Gosto. Olha o picolé! Ah, é. Picolé é muito bom. Picolé é muito bom. Hum, é muito bom mesmo. Hum, principalmente chocolate. Aham. Então foi isso, meninas. Se vocês gostaram do vídeo, que no caso eu amei, principalmente esse picolé maravilhoso, já se inscreva no canal. E também não esqueça de deixar o like. Beijo, meninos. Beijo!